Ah, a gente se conhece, claro, nos vemos muito, às vezes diariamente. Estamos na sua vida desde sempre. Servimos você e sua família com muito amor e dedicação há mais de 60 anos. E quer saber? Temos muito orgulho disso. Então, nos vemos amanhã, ok? Santa Catarina, orgulho de ser lençoense. Santa Catarina